Eu não sei Se tu falas verdade Ou se é falsidade Quando estás junto a mim Só sei Que te gosto, criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz Sou feliz Quando estou Nos braços teus Só Deus Sabe a minha alegria Vejo em ti Tudo que eu queria A tua companhia Me faz sentir Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Eu não sei Não sei Se tu falas verdade Ou se é falsidade Quando estás junto a mim Só sei Que te gosto, criança Essa vida é uma dança Do princípio ao fim Sou feliz Sou feliz Quando estou Nos braços teus Só Deus Sabe a minha alegria Mesmo em ti Tudo que eu queria A tua companhia Me faz sentir Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Um amor assim Mesmo sem esperança O teu jeito, criança Faz bem pra mim Lá, 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 Tchau, tchau.